Música Nesta terça-feira os parlamentares discutiram a proposta do deputado Munir Neto que autoriza o governo a criar o projeto policial militar Mirim nos batalhões da PM do Estado do Rio Segundo o texto, crianças e jovens de 7 a 16 anos podem participar do programa que terá atividades cívicas, socioculturais, esportivas e recreativas Os participantes devem estar matriculados em escola regular com frequência mínima de 75% no ano letivo A matéria recebeu 16 emendas e vai ser analisada pelas comissões Nós vamos levar crianças e adolescentes de 6 a 16 anos para dentro do batalhão Lá eles vão ter palestras, vão ter treinamentos de segurança, de salvamentos, de trânsito, de meio ambiente, de ecologia E lá com certeza vão conseguir formar novos líderes, vão fazer a interligação da corporação com a comunidade, com a família Então eu acho que é um projeto que só vem a somar para as crianças e adolescentes e para a família As seguradoras de automóveis podem ser proibidas de exigir dos clientes a instalação de rastreadores para fechar os contratos Segundo a proposta da deputada Marta Rocha, a instalação do rastreador deve ser oferecida como opção ao cliente e não uma determinação para a prestação do serviço A norma também determina que não pode haver diferença nos valores de contrato e de franquia do seguro caso o consumidor opte por não instalar o dispositivo de rastreio O texto aprovado em segunda discussão segue para análise do governador Algumas empresas se organizaram por cooperativas e oferecem um prêmio, um valor menor Então o que você vai receber é menor, mas em compensação o que você paga também é menos Mas só que eles obrigam que os seus contratantes estarem em um rastreador Então na verdade eles transferem para o consumidor a responsabilidade de ter um equipamento que seja capaz de encontrar o carro e por via de consequência de recuperar o carro e não dar o prêmio no valor total quando a gente tem, por exemplo, muitas vezes no caso de roubo que o carro não é recuperado E pode ser criado no Rio o programa estadual de prevenção à doença mieloma múltiplo também conhecida como câncer de um tipo de célula da medula óssea chamada plasmócito Essa célula é responsável pela produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias Através do SUS, o programa deve realizar avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais assim como campanhas anuais de orientação, prevenção e tratamento O texto do ex-deputado Atila Nunes foi aprovado e segue para análise do governador O projeto do deputado Dr. Deodalto autoriza o governo a criar o Clube de Descontos do Servidor destinado a estabelecer parcerias com empresas de diversos setores que ofereçam descontos aos servidores públicos estaduais A ideia é que o programa seja administrado por uma comissão técnica de servidores da CEPLAG Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão A proposta recebeu 12 emendas e retornou às comissões Podem ser proibidas no estado do Rio as operações de fiscalização de trânsito que tenham como objetivo verificar as condições dos veículos quando forem realizadas por agentes não habilitados pelo CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito O projeto do deputado Fábio Silva diz ainda que todas as operações desse tipo devem ser previamente informadas ao DETRAN O texto recebeu 5 emendas e vai ser analisado pelas comissões O governo pode ser autorizado a estabelecer o limite mínimo de velocidade nas rodovias estaduais a 60 km por hora Em áreas escolares esse limite deve ser de 40 km por hora O projeto do deputado Brazão recebeu 6 emendas e vai ser analisado pelas comissões Outra proposta do deputado Brazão autoriza o Poder Executivo a criar um setor de atendimento nos postos de vistoria e outras dependências do DETRAN para receber defesas prévias de motoristas em casos de multas de trânsito, suspensão de habilitação e cassação da CNH O objetivo da proposta é descentralizar os serviços que atualmente acontecem apenas no centro do Rio de Janeiro O texto recebeu duas emendas e volta para as comissões A FANÇO A FANÇO A FANÇO Obrigado.